Não quero interromper o Teu silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. Pai, entro em Sua presença nessa hora, para pedir que abençoe essa pessoa que está orando comigo, nas áreas física, financeira, espiritual, conjugal, sentimental e familiar. Pai, se por algum motivo o inimigo estiver tramando algo para atrapalhar os planos e os sonhos dessa pessoa, que é tão importante para Ti e para mim, nessa hora seja desfeito todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Envie anjos ao redor da vida dela e faz dela mais que vencedora, para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa oração. E se você crer, estará concordando, enviando esta oração a todas as pessoas que você sentir vontade em seu coração, inclusive para mim. Assim, todos nós seremos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Recebi esta mensagem e lembrei de você. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Você crê? Quando Deus tira algo de seu alcance, Ele não está punindo, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. Concentre-se nesta frase. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça dEle não irá protegê-lo. Alguma coisa boa vai acontecer com você hoje, algo que você tem esperado ouvir. Por favor, não quebre. Apenas 27 palavras. Deus nosso Pai, caminhe pela minha casa e leve embora todas as minhas preocupações e doenças. E por favor, vigie e cura minha família em nome de Jesus. Amém. Esta oração é muito poderosa. Passe essa oração para 12 pessoas ou mais. Uma bênção está vindo para você na forma de um novo emprego, uma casa ou saúde. Não quebre ou faça perguntas. Este é um teste. Será que Deus está em primeiro lugar em sua vida? Se assim for, pare o que estiver fazendo e envie para todos os seus amigos. Deus abençoe. Leia no silêncio. E vale devolver. Deus, eu te amo e preciso de ti. Vem fazer morada dentro do meu coração. Agora, envie para 12 pessoas ou 2 ou 3 grupos. E terás um milagre hoje ainda. Acalma, acalma o meu coração. Só venço eu.